Oi meninas e meninos, vamos pra mais um vídeo de testando leikens. Sim, chegaram os produtos e daí não chegaram muitas coisas. E eu vou tentar usar também aquilo que eu não uso sempre aqui, do que não chegou, digamos assim, do que não é novo. E vamos lá, eu já fiz toda a minha preparação de pele, tá? Passei pro setor solar, passei tudo. E vamos lá, o primer que eu vou usar, vou usar um primer que eu não uso muito. Então, ó, o primer eu vou usar um que eu não uso, nem eu esqueço até de usar no meu dia a dia também, que é esse aqui, ó, da MAC, ele é o creme matificante. É, só matifica, tá? Ele não dá meio que, gente, tem uns pelos aqui, ele não dá meio que efeito nenhum na pele, ele só matifica, só isso. E, assim, gente, é um produto que tanto faz, tanto fez, não é um produto barato, então, é... A gente, vou usar, né? Mas eu esqueço de usar, tá? Pra falar a verdade. E ele é transparentezinho, me parece com uns... Ele é um pouco mais líquido do que... Então, eu vou passar aqui, mas ele não faz nada nos poros, ele é mais líquido, ele não é tão em gel como os outros. Ele é em gel, mas é um gel mais líquido, sabe? E daí, primer, a gente dá umas batidinhas, mas esse aqui não fala que fecha poros, nem nada disso. Então, ele só matifica. Não adianta eu bater aqui, né? Pra adentrar, digamos assim, nos poros, porque ele não vai fechar os poros, ele só vai matificar. Então, eu não vejo muita utilidade em uma pessoa comprar esse primer que social gosta muito, porque, assim, tem produto mais barato que matifica e fecha os poros. Ou do mesmo valor que matifica e fecha os poros, tipo o da Smashbox, o Photofinish. Então, isso aqui, só pra matificar, não vale a pena, né? Tem até... Tem barato, tem caro, tem mesmo valor. Então, só pra matificar, eu acho que não vale a pena. E agora eu vou pra base. A base que eu vou usar é essa aqui, que eu não uso há um tempinho, é a da Becca. A Becca não vende mais, infelizmente, né? Mas é essa aqui da Becca. Ela é a Ultimate Coverage. E eu gosto dela, mas sempre esqueço de usar. É uma base bem mediana, sabe? Ela tá com probleminha, a minha tá com probleminha no pump. Mas eu uso mesmo assim, não é mesmo? Vou aplicar ela aqui, ó. Ela demora pra sair. Deixa eu esperar aqui pra ver se ela sai. Ó, gente, o pump não tá funcionando. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar aqui e passar ela direto na pele, ó. Passei um... Ai, meu Deus, peraí que eu não tenho um pelinho que quer entrar junto, mas eu não vou deixar, cara. Sem entrar junto da base. Vou passar ela aqui. Normal. Eu, assim, essa esponja que eu tô passando não é das melhores. Ela... Essa base não é tão neutra. É um pouquinho amarelada. Meu... Meu tom de pele é mais para o neutro. Mas dá pra usar de boa, assim. Quase do meu tom de pele, né? Tá? Então... Na minha pele, minha pele não necessita muito aos cachorros, muito de cobertura. Assim, uma base leve já cobre as minhas manchinhas, as coisinhas que eu tenho, sabe? Ainda bem que essa base consegue tirar esse pump, porque senão ia estar lascada. Porque o pump não funciona, cara. Ele funcionava até antes, mas... Ó, só isso aqui pra mim... Já... Ó, já funciona super. Já cobre bem. E os cachorros, né, tava demorando. Na verdade, tava demorando nada. Antes de eu começar o vídeo... Deixa eu tirar aqui esse lip balm. Antes de eu começar o vídeo... É... Eles estavam latindo. Daí eu dei uma esperada. Assim. E eu passaria um pouco menos. Porque eu tô achando que tá bem pesada. Tô achando que tá bem pesada essa base. E eu tenho umas... Nossa, que são... A da MAC é perfeita. A... A prova d'água da MAC. Nossa, que base maravilhosa, gente. Sério. Olha, horrores. Muito boa. E eu... Desacostumei a passar base com esponjinha. Com pincel. Então é só esponjinha. Deixa o efeito dela melhor. Ó. Ela fica, na verdade... Dá pra eu usar? Dá pra eu usar. Só que... Sei lá. Eu acho... Mas quando finalizar a maquiagem... Ela fica melhor. Mas eu acho ela uma base... É... Pesada, assim. É uma base que dá pra ver que eu tô com base. Sabe? Então... Não é uma que eu ame. Eu não uso sempre. Eu esqueço até de usar. Ó. E... Certo. Agora eu vou passar o corretivo. Eu vou usar este aqui. Que é o da Clinique. Eu uso pouco ele. Ele é de girar, assim. Daí sai o produto. Ele é um... Como se fosse um corretivo iluminador. No Boticário tem dele, ó. Eu quase não uso ele. Ele é bem claro, pra falar a verdade, né? Então eu vou passar pouquinho aqui. Só pra dar uma iluminada. Mas eu quase não uso. Porque ele... Não sei. Não é um corretivo que... É... Na verdade, ele só é um corretivo de iluminar, né? Ele não cobre bem. Ele se chama... Clinique Airbrush. Concealer. Não sei se eles vendem ainda. Porque eu tenho isso aqui há um tempinho. Mas... Ó. Cobre nada. Na verdade, é um corretivo iluminador. Não é um corretivo de cobertura. E é diferente, né? Mas eu vou passar só ele aqui com vocês. Não vou passar outro, não. Mas pra... Acho que... Pra assim... É porque eu conheço um do Boticário. Pra quem não sabe... Eu já trabalhei no Boticário. E daí eu conheço um corretivo iluminador deles. Que eu usava como corretivo normal. Mesmo sendo um iluminador. Daí ele iluminava super. Mas assim, ele dá uma iluminada, tá vendo? Só que ele não vai cobrir. Ele não é um corretivo de cobertura. Daí, gente. O que chegou recentemente de novo. Que eu vou usar. Na verdade, eu vou usar primeiro esse aqui. Que é o... Eu não sou muito de usar produtos cremosos. Mas... Vou mostrar pra vocês qual que eu me rendi. Eu vou usar esse aqui. Que é um contorno... É uma base e um contorno da Smashbox. Então, eu vou usar só um contorno cremoso. Ele é um contorno que espalha bem. É aqui? Não é aqui. Ó, ele é assim. A cor é a... Se chama Smashbox Studio Skin Shipping Foundation. Soft Contorno. Então, eu vou passar um pouquinho aqui. Ai, deixa eu tirar o cabelo. Ó, um pouquinho desse lado. E um pouquinho... Desse lado. E vou espalhar com o pincel. Eu passo bem pouquinho, ó. E... Assim, eu não uso muito esse aqui não. Confesso. Passo bem pouquinho e espalho bem. Espalha bem. Gosto. Gosto desse... Vou espalhar com esse pincel aqui. Fofão, ó. Espalha super bem. Tá vendo? Só a sombrinha. Nossa, tá vendo? Como espalhou bem. Nossa Senhora. Pra quem gosta de produto cremoso, isso aqui é perfeito. Ó, o outro lado. Não arranca a base. Eu vou dar uma subidinha aqui, né? Porque eu tenho... Pra mim, eu tenho um testão. Tem gente que falou que não. Ó, passo aqui. Ó, passei o contorno cremoso. Agora, vamos passar o blush que chegou. Que eu comprei novo. Eu não tenho nenhum produto da Fenty Beauty original, né? O que eu tenho ali são as réplicas, mas eu quase não uso. E daí eu comprei esse aqui, que é um blush cremoso. Não sei se é um blush cremoso, não, tá? Se chama... Alguma coisa em creme. É, blush. É um blush. Tá aqui escrito. É um blush. Creme blush aplicação livre. Não sei se serve pra outra coisa. Não, é um blush. Freestyle. Eu achei que fosse maior, tá? Mas isso aí eu vou... Já vai ter ido antes desse aqui, o vídeo de comprinhas. Ele é esse tono aqui, que é o Coco Berry 09. Eu usei ontem e eu gostei, gente. Gente, eu gostei. O produto é bom, viu? Acho que tem um diferencial aí. Eu tenho um da Clinique que eu não gosto muito não. Mas esse aqui eu gostei. Ó, peguei esse empicelizinho aqui. Esse aqui é o da KVD 02. Então eu vou passar com ele. Ó. E eu vou passar aqui. Fica um tom tão natural. Vocês estão vendo? Fica um negócio natural. E não tira a base. Ele não tira a base, gente. Eu tenho um trauma de produto cremoso, sabe? E ó, tô parecendo uma palhaça. Mas vou deixar assim mesmo. Porque depois, quando a gente passar o pó, ele vai diminuir um pouco, né? Engraçado que, geralmente, quando eu passo as maquiagens, fica mais forte pra mim e mais leve pra vocês. Esse não. Esse tá mais forte pra vocês e mais leve pra mim. Mas ó, vou passar aqui um pouquinho. Olha a cor disso aqui. Lindo, né? Vou aproveitar que eu tô aqui. Depois eu vou... Espalhar bem aqui, sabe? Pra ficar muito agradezinho. Vou aproveitar aqui que eu estou com um produto aqui perto. E, gente, o cachorro não. Para! Vocês estão vendo. Vou passar esse iluminador por baixo, que é o da Ruby Rose, né? Ele tá aqui e eu falei, hum, tá aqui e vou passar. Ele é branco, então... Talvez dê um pouco ruim. Mas vou passar mesmo assim pra gente dar uma testadinha. Vou passar com esse pincel. Apliquei aqui. Vou pegar só um pouquinho assim. Vou passar sozinho aqui. Eita, não espalhou bem, não. Ih, gente, manchou. Ó, ficou... Não espalhou bem. Não espalhou bem. Melhor... Acho que eu vou passar com a esponja. Ó, com a esponja funcionou melhor. Mas eu passei bem pouquinho. Mas não espalhou bem, não. Com o pincel, não. Com a esponja funciona melhor. Ó, fiz isso. Agora... Gente, eu fico tão agoniada com o produto cremoso. Sério. Com muita agoniada. Vou passar um pó. Deixa eu pegar aqui o pó. Da... É... Julia Peixoto, tá? Tô gostando desse pó. Uso ele pra sair aqui quando eu tô... Pra sair perto de casa, sabe? E... Vou só tirar aqui, ó. Eu vi que a Face Beautiful vai lançar mais produtinhos, né? Com a Julia Peixoto. Eu gostei dos produtos dela. Gostei. Não são ruins, não. Na verdade, eu gosto dos produtos da... Da Face Beautiful, sabe? Eu acho que... São bons. São baratinhos. Você consegue comprar na Shopee. Super baratinho. Era ruim, gente. Quando antigamente não tinha a Shopee. A gente tinha que comprar no... Ir pra 25, cara. Era mais trânsito. Eu ia direto 25. Meus vídeos antigos de... Oito... Oito anos atrás. Não. Dez anos atrás. Eu tenho um vídeo de... Da 25 de março. Eu ia quase... Eu ia todo mês, praticamente. Pra 25 de março. Nossa, que eu tirei a base, cara. Tirei a base. Do nariz. Olha, gente. Vou selar logo. Eu não selo geralmente o nariz, não. Mas eu vou selar porque eu tirei... Eu passei a unha e tirei a base. Daí... Vou espalhar com o pincel. E olha o efeito por baixo, assim. Como fica bonito. Esse efeito... Como se tivesse já um blush, assim. Um negócio natural. Se você nem quiser passar blush, não passa. Não passa. Porque fica bem bonito o efeito. Gostei. O único blush cremoso que eu tenho é o da Clinique. E ele é em bastão. Então... Eu não... Me acostumei muito com ele, sabe? O rosto aqui é engraçado, né? O rosto já fica meio contornado, ó. Olha o meu contornado. Vou passar agora uma bruma. A bruma que eu vou passar... Deixa eu ver qual que eu vou passar. Ai, deixa eu ver qual que eu tenho. Eu tenho vários, mas eu vou passar esse aqui mesmo. O da Falle Beauty. É da Falle Beauty? É que já tá acabando. É o que eu uso diariamente. É essa aqui da... A prata da Falle Beauty, tá? Isso aqui é outro pump. Porque o pump da Falle Beauty é horrível. A maioria dos pumps são horríveis. O único, mais ou menos, mesmo é o da MAC. Mas desses baratinhos são bem... Ruizinhos. Então eu vou passar aqui a bruma. Ela, tipo, é jatada na cara. Essa bruma é... Mas ela é tão cheirosinha. Eu gosto bastante dela. Muito cheirosinha. Ó, gente. Isso aqui... Não, nesse papel não. Cadê o papel? Papel aqui, ó. Nossa. Nem falo pra vocês. Mas, ó. Espero secar aqui. Mas eu gosto muito dessa bruminha. Já tá no fim. E ó, o douradinho dela. Gosto muito. Depois eu vou... Usar mais a de... É... A de... Ah, descoçando. A fixadora da... Ah, é da Colors? Não, é da POP. Eu vou usar fixadora. Mas tem umas comprinhas pra chegarem. Eu comprei uma refrescante. De coco. Sabe? Bem bonitinho. Vamos lá agora... Para os produtos de pele de novo. Vou passar o contorno. Que eu quase não uso. Vou pegar esse aqui que tá aqui. Ó. Too Faced. Esse aqui, na verdade, é um pó, tá? O Born It Sweet. E eu vou usar ele como contorno. E... É isso. Porque esse aqui é o que tava mais barato no dia que eu tava lá comprando os produtos. Então eu dou um jeito, compro mais barato e dou um jeito de fazer ele funcionar. Esse aqui... É... É tão bonitinho as embalagens, né? O coraçãozinho. Então eu vou pegar um pouquinho aqui... Bater aqui na tampa, porque é muito produto. Ó, eu vou passar aqui. Ó, como já... Dá pra usar de boa como contorno. Eu, né? O meu tom de pele. Esse tomzinho mais escuro dá pra usar como contorno. Só tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque é um pó. Ó, pra mim, que... Já tá ótimo. Blush. Vou ver um blush diferenciado pra gente usar. Já que eu passei o mais escurinho, né? Vou usar esse aqui da Impala, que também é num tonzinho mais escuro pra não fugir muito. Eu não vou passar um laranja em cima. Então eu vou passar esse aqui. Da Impala, ele é o Paixão. Ele é um pouquinho mais escuro, mas ele é muito pigmentado. Então, tem um muito cuidado também, ó. Tá vendo? Mas, gente, se quiser não passar nada, eu achei que do jeito fica natural, do jeito que eu gosto, sabe? Se você não quiser passar nada, se você não quiser passar nada, eu vou passar por cima só. Ó, eu já vou dar uma esfumadinha, porque eu não gosto de muito, né? Iluminador, gente. Iluminador, gente. Comprei o kitzinho também, né? Da Fenty. E esse kitzinho aqui. E daí, ó, o iluminador famosinho dela, né? O mini, é o... Essa corzinha aqui, que eu não sei qual que é. Ó, essa corzinha, tá? Ah, esse esmalte que eu tô usando é o Pausa pra Feminices, da época lá que fazia com a Estúdio 35. Eu amo, amo. E quando eu tô com as unhas, com esmalte de glitter, minhas unhas crescem drasticamente. Crescem não, não quebram, no caso. Esse iluminador, eu achei que ele é um iluminador, né? Diamond Bomb. É um glitter, na verdade. É um glitter tridimensional. Não serve como iluminador. Eu acho que não serve. É melhor... Eu usei ele ontem como sombra. Mas como iluminador, não. Eu vou pegar esse pincelzinho menor. Porque, gente, ele é só glitter. Ó. Só glitter sem fundo de cor nenhum, sabe? Então, eu acho que como iluminador... Não funciona. O que é que eu vou fazer? Passei ele aqui, mas só tem glitter. Eu vou passar um baratinho. Esse kit, Glow Kit da Miss Rose, que era famoso há mil anos atrás. Ó. Vou passar esse aqui. Olha como já... Na verdade, esse aqui dá pra passar com esse pincel. Mas olha como já... Briou, briou, né? Olha como já tem uma diferença aqui. Então... Ó, passei aqui na pontinha do nariz. Aqui. Mas ele brilha, hein? Puts. Ó. Certo. Certo. Na verdade, gente... Eu acho que eu fiz tudo errado. Eu era pra ter passado a bruma depois. Passo de novo. Pronto. Eu passei o iluminador e tudo mais. Vou passar a bruma de novo. Quero ter passado a bruma agora. Então, vamos lá. Cadê a bruma? Cadê? 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 Aqui. Era pra ter passado a bruma agora, não antes. Mas ok. Deu uma sentada melhor nos produtos, né? De novo, bruma nunca demais. Então, a gente vai passando. Vai passando. Hoje tá... Tá nublado o tempo. Então, tá meio... É... Tá mais forte, né? A maquiagem tá parecendo mais forte do que os dias que eu faço, geralmente. De sombra, vou usar nenhuma. Na verdade, eu vou usar sim. Passar a minha de sempre ou não? A gente testa uma nova. Vamos testar uma nova. Tem essas da Clinique, que eu nunca uso. Vou pegar essa da Clinique, que eu nunca uso. Cadê? Essas duas aqui. Essas duas paletinhas. Posso pegar também a da MAC. Que eu nunca... Vou pegar a da MAC. A MAC é mais fácil do que a Clinique, né? Ó, essa paletinha aqui da MAC que eu tenho, eu raramente uso ela. Deixa eu pegar aqui. Ela é a Semi Sweet Time Nine, tá? Essa aqui. Então, vamos passar ela. Não, esse aqui não. Pera aí, esse pincelzinho mais fofinho. Vou passar esse roxinho aqui no côncavo. Já vou tacar ele um... Ó. E é pigmentado, viu? É pigmentado, gata, a sombra. Então, já... E assim, eu não uso muito essa paleta, não. Porque ela não tem muitos tons. É... Você sabe, né? Tons terrosos. Gente, mas esse iluminador baratinho... Tá? Meu Deus, eu tô com o nariz, tipo... Brilhando. Eles não tem muitos tons quentes, na verdade. Então, eu não uso muito essa paleta, não. Coçando aqui. Então, eu esfumo bem, ó. Fazer o basiquinho de sempre, né? Vocês sabem que eu só uso maquiagem, só faço coisinha, ó. Ai, tá coçando. Mas se eu coçar, vai sair tudo aqui. Só uso maquiagem mais... É... Neutra. Neutra. Leve. Que dá pra usar dia a dia. Então, eu uso mais maquiagem assim, ó. Passa só um pouquinho aqui. E a gente segue esfumando isso. Ó. Ficou assim. Vou passar um... Deixa eu ver... Um mais clarinho. No meio da pálpebra. Deixa eu pegar um pincel. Pincel tá tudo sujo. Eu não sei que cor que vai sair. Ai, tô em dúvida. Tô em dúvida se eu pego esse aqui... Ou esse... Eu pego esse aqui. Tipo, sopra... E não. Deu ruim. Ele é pigmentado e é mais escuro do que eu pensei. Então, vou fazer o seguinte. Passar ele mesmo. E depois eu venho com o mais clarinho aqui no começo. E agora eu venho com o mais clarinho no começo. Que daí... Esse aqui, ó. Esse beijinho. Será que vai dar certo? Vai. Pronto. Eu venho com esse beijinho aqui no começo. O do... Engraçado que tá saindo outras cores aqui. Esse beijinho, ó. Tá saindo outras cores aqui. Mas é super fácil a cor pegar bem, ó. Tá vendo? Pegar bem a cor. Vou deixar assim mesmo. Só dar uma esfumadinha melhor aqui. E essa vai ser a maquiagem, gente. Daí, agora, eu vou passar aqui... Gente... Qual que eu passo? Esse aqui tá sujo. Deixa eu ver. Eu vou passar o... Passar esse... O vermelhinho. Mas ele é tão escuro que eu achei. Quando eu passo aqui... Nossa, gente. Esse vídeo vai demorar o Rúdice. Vai descer esse mesmo? Certo. Agora eu vou passar o clarinho. Bem... É... O mais branquinho bem aqui. Gente, vocês sabem que eu gosto, né? Gente, não, né? Abaixo da sobrancelha. Ó. Vocês sabem que eu gosto de um opaco. Essa sombra é bem pigmentada. Mas eu quase não uso. Até achei que subiu demais aqui. Esse lado tá mais pra cima do que esse. Vai ficar assim mesmo, gente. Eu acho que eu vou fazer um delineado. Vou fazer um delineado aqui. Já volto, senão eu vou demorar mil anos. Ó, passei. Ficou parecendo um M.O.N. House. Mas vai ficar assim mesmo. E vou passar essa máscara aqui, ó. Eu passei esse delineador da Impala, tá? É o Selfie Natural. Ó, pra olhos pretos. E vou passar essa máscara da Impala. Já volto. Ó, passei. A máscara não é da Impala. Eu falei Impala, né? É da... Strike da Louis Anse. Ela é bem assim, ó. Porque aquela minha outra acabou. Aí eu tô usando esse aqui. Ela é bem... É um pouco mais difícil de passar. Mas ela deixa um volume bom. Ela alonga, na verdade. Ela deixa bem alongada também. Mas deixa também um volume bom. Apesar de que eu tenho filhos... Grandes. Então... Pra mim é bom. E os cachorros aí, né, gente? Trilha sonora dos meus vídeos. Passar esse aqui, né? Só pra dar uma coisinha. E vou escolher o batom. Não, vou passar um... Esse aqui, ó. O da Hintz. É um lápis jumbo. Ó. Bad na linha d'água. Dá uma diferença muito grande. Ó a diferença, gente. Olha a diferença. Vou escolher o batom e já volto. Olha esse batom. Nunca usei ele. Ele é o da Kate Von D. Na cor Vampira. Bem Vampira. Ó, gente. A maquiagem ficou esse bem vampirística. Por conta do batom. É um tom que eu não uso muito. Eu tenho muitos batons escuros. Principalmente da MAC. Mas esses tons, eu geralmente no dia a dia, eu acabo esquecendo de usar. Pego só os nudes. Mas assim, ó. Esses produtos. Vamos lá. A base da Becca. Eu... Não gosto muito dela. Falar a verdade, tá? Ela deixa... Acho que é o tom, talvez. Que eu não tenha gostado muito. Eu acho que ele deixa um pouquinho amarelado. Eu acho que ela fica um pouco pesada também. É... Primer da MAC. Não acho necessário. Ele... É um creme matificante. Na verdade, nem é um primer. É um creme matificante. Não acho necessário. Ele... É bem caro e ele só matifica. Não diminui poros. Não promete nada, sabe? Então, é bem carinho. E não acho necessário. Adorei, tal. Contorno. Isso aqui eu já falei pra vocês. Gosto muito esse contorno. É... O... Creamy da Fenty Beauty. Eu amei. E eu geralmente não gosto de produto cremoso. E eu gostei dele, gente. Ele deixa um efeito... Às vezes você não precisa nem usar. E ele é do mais escuro, né? Às vezes você não precisa nem usar. Produto depois. Ó. Nossa, você passa bem pouquinho. Ele pigmenta super. Olha... Então, eu amei. Esse aqui eu era pra ter usado. Eu vou passar aqui um pouquinho em cima da sombra. Pra vocês verem. Dá até dó de passar. Ó. Em cima de sombra, gente. Ele fica lindo. Bem sutil. Ontem eu usei ele sozinho. Pra vocês verem. Ele fica bem sutil, assim. Um negócio... Bem fino, assim. Bem noiva, sabe? Nossa. Agora eu escolei aqui o... A máscara pra cílios. Mas, assim. É... É um produto diferenciado, tá? É um produto diferenciado. Então, eu gostei bastante dele. Tinha um gloss também. Eu acabei não passando. Nossa, que droga. Esqueci completamente. Eu passei ontem nos stories. Eu testei esse gloss aqui. Eu gostei. É o Fussi. Gostei bastante desse gloss. Eu até quero tirar uma dúvida. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, gente. Tá vendo esse aqui, né? Esse aqui vem mais que esse aqui. Esse aqui vem 5.5ml. Esse aqui vem 4ml. Pra vocês verem que tamanho não é documento. Enfim. Só pra falar isso. Gostei bastante, né? Dos produtos em creme. A paleta da MAC é bem pigmentada. Bem pigmentada mesmo. Mas eu quase não uso. Porque eu gosto mais de tons quentes. Vocês sabem disso. Então, quase não uso. Esse aqui eu também quase não uso. Mas eu vou usar mais. É um pó da Born It's Way. Da Disfaced. Mas ele é mais escuro. Então. Olha. Dá pra sair isso aqui, ó. Ah, não. É do pó. Então, é... É um produto que não serve pro que eu fiz. Mas eu fiz funcionar. Sabe? Tipo isso. Agora, esse iluminador aqui, gente. Baratinho. Muito iluminado. Muito iluminado. Até agora o meu nariz tá tipo brilhando. Muito iluminado. Esse aqui eu acho que é pra pele mais morena, negra. Mas deu pra usar esse aqui, ó. Deu pra usar. Ficou de boa. Chamou Golden Bronze. Depois eu vou usar esses aqui. Pra ver como que funciona. Eu também tenho outra paletinha dessa que eu tinha comprado. Paguei. Super baratinho. Quatro e pouquinho nessa paleta. Mas o quê? Pó Banana. Gosto bastante, tá? Dessa Julia Peixoto. Acho que é PXT. E... Esse aqui é bom, tá? Mas meus cílios, assim, não são parâmetros. Meus cílios são grandes. Então, tipo, não tem muito o que fazer, né? E... Mas o quê, gente? O batom. O batom. Eu gosto muito desse batom. Desses batons da KVD. Eu tenho dois. Um roxo e esse aqui. E... Eu amo essa embalagem. E eles são cremosos na medida certa. Aqui... É... Cream Lipstick. Eles não são mate. Então, eu gosto bastante. Gosto bastante dessa... Essa textura, assim, que eu consigo. Mas não é um cremoso que derreta, sabe? Ele é muito bom. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah! Faltou esse aqui, ó. O corretivo... O iluminador, né? É o Concealer Airbrush Iluminador. Ele realmente tem um corretivo iluminador. Ele não cobre... A olheira, sabe? Então, tem que ser usado como corretivo iluminador. Mas é isso, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.